Música Gente, bom dia! A gente vai começar agora a mesa, que é mais um evento organizado pelo CALC. Parte da calorada do CALC aí desse segundo semestre de 2014. Bem-vindo a todos os calouros, novos estudantes da UERJ. Espero que vocês tenham aí uma ótima experiência na faculdade nos próximos anos. E essa mesa de hoje é sobre a importância da reforma política. A gente conta com a presença do professor Emi Sader, que é doutor em Ciências Políticas pela USP, professor aposentado da USP, diretor do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, secretário-executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociales, do professor Ladislau Doubo, que é formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, consultor do secretário-geral da ONU na área de Assuntos Políticos Especiais, atualmente professor titular da PUC São Paulo. E da professora Aline Osório, que é mestrando na linha de Direito Público do programa de pós-graduação da UERJ, professora de Direito Constitucional da UERJ. E a gente conta também na mesa com o professor Ricardo Lodi, que é professor da Casa, nosso querido professor Lodi. E a gente vai começar logo as falas com a primeira fala do professor Emi Sader. Bom dia. A reforma política hoje quer dizer, mais do que tudo, reforma do sistema eleitoral. Se fosse falar reforma política, seria toda a estrutura política, reforma do Estado, que se designa uma coisa mais restrita, mas que é muito importante. É muito importante porque o processo eleitoral é aquele através do qual as pessoas elegem os seus representantes. Se a gente olhar para a sociedade brasileira e olhar para o Congresso, tem uma distância enorme. Digamos o seguinte, para dar exemplo. Existe um lobby do agronegócio no Congresso. Proprietários ou representantes do agronegócio. Enorme lobby. Não sei quantos têm. Tem várias dezenas de parlamentares. Depois você olha para os trabalhadores rurais, que são a grande massa dos que trabalham a terra no Brasil. Tem três ou quatro representantes dos trabalhadores rurais. Quer dizer, entre a sociedade como ela existe e os que os representam no Congresso, tem o poder do dinheiro. É isso que faz com que quem tenha poder aquisitivo, quem tenha recursos, quem tenha acesso a meios de comunicação, tenha muito mais chance de ser eleito do que aquele que é um trabalhador que não tem outros recursos, que não seja a sua propaganda direta, imediata, a sua organização. Pegar um Estado com o Mato Grosso do Sul. Imagine qual é a bancada parlamentar de um Estado baseado eminentemente na soja. A bancada é fundamentalmente de proprietários rurais. Proprietários ligados ao agronegócio. Imagina um trabalhador rural, em Mato Grosso do Sul ou em Mato Grosso, fazer campanha eleitoral. Fazer ser conhecido, chegar aos lugares, organizar debate, ter espaço no meio de comunicação. É um negócio enorme. Então, a questão dos recursos para a campanha eleitoral é fundamental. Vejam na rua. Vejam quem é que consegue ter, queira ou não queira ter cavalete, cavalete na rua. Antes de tudo, para se fazer conhecer, saber que é candidato. Depois, reiterar a imagem, passar alguma mensagem, associar algum candidato a governador ou a presidente da república. É totalmente desigual a distribuição de recursos e a campanha eleitoral. Então, essa desigualdade é que a gente está querendo mudar com a reforma eleitoral, com a reforma política. Atualmente, cada um busca os seus recursos por conta própria. Conta própria quer dizer, não é o salário. Vocês sabem que uma campanha eleitoral, o quanto ela custa. Significa buscar recursos e quem tem recursos são empresas privadas. Quem financia, e as empresas privadas têm interesse em financiar. Porque ao eleger parlamentares ligados à telefonia, digamos, ligados a bancos, obviamente eles vão estar ligados aos interesses dos bancos. Então, está representando não a cidadania como um todo, não alguma pessoa que pode ter votado por ele, mas aqueles que financiaram. Não só por causa daquilo, porque financiaram, mas porque na próxima eleição vai depender deles também. Então, cria um mecanismo vicioso. Acho que até é uma coisa imoral um parlamentar ser eleito com financiamento de empresas. Porque não é um desinteresse geral. A empresa coloca dinheiro ali procurando ter influência política em leis que vão ter a ver direto ou indiretamente com ela. Por exemplo, as empresas privadas de meios de comunicação, gigantescos monopólios de jornal, de rádio, de televisão. Eles têm interesses, inclusive porque a forma como estão distribuídos hoje rádios e televisões é ilegal. A Constituição define, por exemplo, que não pode haver propriedades de rádio e televisão da parte de parlamentares. Simplesmente, um parlamentar não pode ter rádio e televisão. Está definido assim para não ter um falseamento do debate. No entanto, a quantidade enorme de parlamentares... Só regulamentar isso pela Constituição, que já faz mais de 20 anos, não foi regulamentado. Então, ao não ser regulamentado, é uma lei que é letra morta, não funciona. Então, a bancada ligada a meios de comunicação vai ter como uma das funções, impedir que se regulamente uma norma que impede a concentração do poder nas mãos de famílias em várias regiões do Brasil, cidades e tudo mais. É apenas uma das questões pendentes que faz com que interesse muito aos jornais de rádio e televisão promover alguns parlamentares e desqualificar outros. Então, a democratização dos meios de comunicação é outra questão fundamental. Algumas famílias são donos de jornal, rádio e televisão e tratam de falar em nome do Brasil. Em vez de se ele dissesse... Bom, a família Marinho acha que... Não, não dizem isso. É necessário, é fundamental, é indispensável. Tem um sujeito oculto que parece que é o Brasil necessário. Então, passam a sua ideia. Olha, por exemplo, saiu agora um levantamento domiciliar sobre a situação social do Brasil na última década. Eles vão destacar justamente coisas menores. Por exemplo, deixou de diminuir a desigualdade. Deixou de diminuir. Mas quanto diminuiu ao longo do tempo? A coisa mais importante do Brasil nos últimos 10, 12 anos, o Brasil é o país mais injusto, do continente mais injusto. Injusto quer dizer desigual. Não é o mais pobre nem o mais rico, mas é o contraste entre riqueza e pobreza. O que mais melhorou no Brasil, que faz esse governo ter um enorme apoio popular, foi a distribuição de renda. Diminuiu a desigualdade. Esse é o fator... Você pode até colocar... Olha, diminuiu fundamentalmente e depois deixou de diminuir por um ou dois anos. Mas não, o destaque é sempre negativo para criar um certo terrorismo econômico, porque eles estão contra essa política econômica do governo. Então, a própria informação é falseada. Eles podiam dar a opinião deles no editorial. Não, mas tudo é feito numa ótica absolutamente política, restrita, e deles, que são minoria. Porque os candidatos a presidente da República, rádio, televisão e jornal, foram derrotados em 2002, em 2006, em 2010. Provavelmente vão ser derrotados esse ano também. São minoria. Mas eles é que decidem ou dizem para a sociedade o que eles acham que é mais importante. E acabam dando a pauta fundamental do país. É outra questão importante que o poder do dinheiro é que conta. São algumas famílias, como vocês sabem. É verdade que jornal tem cada vez menos importância. Não sei quem aqui ainda lê jornal. Talvez algum jornal esportivo, né? Mas o jornal tem importância porque ele dá a pauta para o rádio e para a televisão. O jornalista de rádio e televisão não vai fazer pesquisa. Ele sente e fala, bom, ah, essa denúncia do Globo. Oba, vou reproduzir. E reproduz aquela bobagem ao longo do tempo. Os caras repetem com um papagaio aquilo. Então, é o mesmo monopólio que tem a empresa, que é outra coisa ilegal, né? Mesma empresa ter jornal, rádio e televisão no mesmo estado, acaba se multiplicando com uma importância. Também é a questão do poder do dinheiro. Também influencia na formação de bancadas. Privilegiam alguns, desqualificam outros. Qualquer um que for levantar a questão, que é preciso democratizar os meios de comunicação, vai ser desqualificado. Então, não é só o poder do dinheiro para a campanha. É também o poder do dinheiro nos meios de comunicação que condiciona a formação do parlamento. Isso é fundamental. Um parlamento democrático teria a cara do povo brasileiro. Seria similar àqueles que estão lá. Não é o que acontece. Para dar um outro exemplo, de uma realidade diferente, quando vieram esses médicos, o governo implementou o programa Mais Médicos, uma parte desses médicos são médicos cubanos, né? 50 milhões de brasileiros que não tinham atenção médica, agora têm atenção médica. Teve uma jornalista do Nordeste, bem reacionária, bem direita, acho que tucana, que falou que as médicas cubanas têm cara de empregada doméstica. Ela queria ofender, mas é um elogio daquele tamanho. Tomara, isso o Lindbergh falou, tomara que um dia o Brasil tenha médicos com a cara do seu povo. Que tem um cara... O que quer dizer isso? Quer dizer que pessoas que aqui no Brasil são condenadas a ser empregada doméstica, em outro lugar pode ser médica. Tomara que um dia o parlamento brasileiro tenha a cara do povo brasileiro. Não tenha a cara daquelas elites oligárquicas que são facilmente desqualificáveis porque estão desvinculadas do povo. Então tem lobby no Congresso de meios de comunicação, de planos privados de saúde, de igrejas evangélicas, de agronegócio. São eles que dominem grande parte do Congresso. O próprio PMDB, que é um partido que ninguém sabe que identidade tem, está sempre somando com qualquer tipo de governo, é o lugar fundamental em que estão esses lobbies lá. São eleitos por interesses privados, com financiamento privado, para representar interesses privados. E brecam as coisas. Veja, as manifestações de junho do ano passado, uma das questões era que é preciso renovar a política, democratizar a política. E as propostas para democratizar a política passam por isso, por exemplo. Passam por tirar o poder do dinheiro nas eleições. Esse Congresso que está aí, que é eleito com financiamento privado, com financiamento de empresas, ele bloqueou essa possibilidade. Nós tratamos de fazer agora, na Semana da Pátria, um plebiscito para conseguir abaixo-assinados, para convocar uma Assembleia específica, para que tenha ela a responsabilidade de fazer a reforma política, e não essa que está aí. Porque essa que está aí tem o rabo preso com empresários, rabo preso com empresas, rabo preso com quem os financiou. Não são eles, eles já se negaram concretamente a fazer isso. E é um tema fundamental. É um tema fundamental que as pessoas sejam eleitas pela plataforma que colocam, que possam ser controladas, que possam ser eleitas ou reeleitas ou não, mas que não tenham o financiamento privado. A ideia do financiamento público é todo mundo ter igualdade de condições na disputa, na campanha eleitoral. Eu já sei quais são os argumentos que você, se vier o debate que a gente espera que venha, os argumentos que a direita vai usar. Você quer que o teu imposto sirva para financiar a campanha de político? Parece uma coisa ruim. Só que se não for o imposto público, vai ser empresas privadas que vão financiar. Elas vão escolher quem elas financiam, quem estiver vinculado aos interesses delas. E é um mecanismo totalmente viciado. É até imoral. O Lula chegou a dizer que devia ser um crime imprescritível, que não tem prescrição, financiamento privado. Porque é compra de parlamentar. É falar, olha, que está aqui o financiamento, imagine, nos financiamentos de uma campanha, quanto que entra de empresa e quanto que pode entrar de pessoas. não tem nem possibilidade de comparação. O financiamento fundamental são das grandes empresas e são aquelas que têm interesses políticos em jogo. Bancos, por exemplo, telecomunicações, por exemplo, etc. São aquelas que acabam brecando o Congresso ou fazendo passar iniciativas legais a favor deles ou, ao contrário, brecando iniciativas que acabam... Se imagina o seguinte, o Brasil hoje está com a situação de quase pleno emprego. Ontem, acho que ontem, uma candidata do presidente da República falou a Dilma vai ser derrotada pelo desemprego. Depois de derrotada do desemprego, está vitoriosa, porque não tem desemprego. O desemprego é minúsculo. Então, é falta de informação ou manipulação da informação. Mas o Brasil está numa situação de quase pleno emprego e, no entanto, a gente não consegue nem discutir no Congresso a diminuição da jornada de trabalho. 44 horas é muita coisa. Porque a jornada não são oito horas. Oito horas é na fábrica, na empresa. E o tempo que se leva de sair de casa, o transporte, voltar para casa, é enorme. E não é verdade que a diminuição da jornada de trabalho e empresas vão embora do Brasil porque vão ter que gastar mais. Primeiro que o gasto num produto final, o que se gastou em salário, é irrisório, é mínimo. Segundo lugar, vai sair do Brasil para ir para onde? Para a Espanha? Para a Grécia? Para Portugal? Países estão quebrados economicamente. Ninguém vai sair do Brasil para a perspectiva de crescimento, distribuição de renda, mercado e tudo mais. Nós não conseguimos nem colocar na agenda do Congresso como prioritário a discussão de diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40, que é uma coisa pequena. No entanto, nós não conseguimos nem isso porque no Congresso a representação dos trabalhadores é muito pequena. Não há nem sequer uma tradição no movimento popular brasileiro de eleger bancada. de educadores de escolas públicas, de pessoal de saúde pública, trabalhadores metalúrgicos, químicos e assim por diante. A gente acaba achando que política é uma coisa ruim, feia, não sei o que lá e acaba não elegendo. E eles se empenham fortemente, olha as campanhas que tem aí, olha as placas que tem na rua, olha os Eduardo Cunhas que tem por aí que se elegem com votação de empresas privadas, de igrejas evangélicas, etc. Não estou desqualificando a igreja como religião, estou desqualificando a tentativa, não tem problema que uma candidata seja evangélica, o problema é ela misturar religião com política. Religião é uma coisa privada, eu posso ter religião que eu bem entender ou não ter nenhuma e somos iguais dentro da lei. E não vou querer impor a minha concepção religiosa a outras pessoas, cada um se orienta pela sua. Hoje mesmo está no jornal que 850 mil pessoas, mulheres, fazem aborto por ano. E não se discute o tema do aborto por concepção religiosa, o Estado não é a favor do aborto, o Estado tem que dar condições de saúde pública para quem quiser usar. E tem 850 mil que fazem aborto sim, religioso ou não. Então, é um problema de saúde, não é de religião. Mas não pode misturar, você fala, por que eu não quero fazer, vou impedir que o Estado dê condições das pessoas pobres fazerem condições de saúde irrazoáveis. Porque esses 850 mil, não sei se é o total, deve ser muito mais do que isso, uma parte faz em ótimas condições, em Botafogo, não sei se é o total, e outra parte faz em péssimas condições, com sequelas graves depois. Então, mais além da minha religião pessoal, se eu acho que o feto tem vida, não tem, se eu não quiser, eu não faço, ninguém está obrigado a fazer. O Estado é laico, o Estado não tem religião. Ele tolera e defende o direito das pessoas terem a religião que tiver, ou de não ter religião nenhuma. Mas ele tem que dar condições das pessoas que queiram fazer, fazer em condições, porque são justamente as pessoas pobres que vão fazer em condições precárias. Morrem ou ficam com sequelas graves, físicas ou psicológicas. Então, não podem misturar religião com política. Qual o sentido de ter uma bancada evangélica no Congresso? Defender o interesse do Congresso? Por quê? O evangélico é um problema garantido da liberdade religiosa, acabou. O que querem? É que igrejas, por exemplo, não paguem imposto. Igreja não paga em PTU. Igreja pequena, média ou grande. Como o clube de golfe não paga, o clube privado não paga, não pagam em PTU. E a massa da população paga em PTU e caro, não é justo que seja assim. Então, vão defender interesses exclusos, inclusive esses, direito de casamento homossexual, essas coisas assim, que aí um político se manifesta em relação àquilo, vem uma lafaia da vida qualquer, dá três tweets e o cara cede. Quer dizer, tem uma visão religiosa, não pode ser, fala, eu abro a Bíblia e vou, olha, abra a Bíblia e leia o que você bem entenda. Mas ninguém pode impor a sua concepção religiosa ao conjunto da sociedade. É ruim um Estado religioso, como são os Estados árabes e como é Israel, são Estados ruins, tem uma religião oficial, quem não é daquela religião é o cidadão secundário. Não tem sentido, o Estado é laico, republicano, garante os direitos de todo mundo. não tem sentido ter lobby evangélico, lobby de agronegócio. Vai para o Congresso na proporção que tem. Parece que quem trabalha a terra no campo é dono de agronegócio, quando é milhões de trabalhadores. Nós temos, o Brasil é o país que tem mais terras cultiváveis no mundo, não utilizadas, não cultivadas, e tem trabalhadores rurais sem terra. Isso por quê? Porque o poder político de fazer reforma agrária não é só do governo, tem que passar pelo Congresso. e no Congresso os donos de terra têm poder maior. É o mesmo problema da questão da reforma política, do poder do dinheiro, é o poder do dinheiro do agronegócio, o poder do dinheiro dos bancos. O que os bancos fazem hoje no Brasil? Bancos privados. Compram e vendem papéis. Não financiam consumo, nem pesquisa, nada disso. Financiam, compram e vendem papéis. Terminam no fim do dia e falam, hoje a Bolsa de Valores vai ter um movimento absolutamente negativo porque a Marina está mal na pesquisa. Em todo caso, chegou no fim do dia não sei quantos zeros. Não se gerou um bem nem um emprego. É compra e venda de papéis, um negócio totalmente inútil socialmente. Mas tem um papel importante na sociedade. Pergunta para algum colunista aí, como é que está a economia, o colunista econômico do Globo, a colunista, como é que está o Brasil? Ela não vai ver o nível de emprego, a situação da educação, não, vai na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o estado de âmbito do capital financeiro, dos bancos, do capital especulativo, que não gera riqueza e não financia o crescimento econômico. Eles querem viver de especulação na Bolsa ou de botar dinheiro nos pares fiscais lá fora. Também é o poder, não é o poder do dinheiro que condiciona as eleições, condiciona o financiamento. Quem que financia Minha Casa Minha Vida? Quem que financia a Bolsa Família? É a Caixa Econômica, é o Banco do Brasil, são os bancos públicos, sai por aí afora. Se não tem interesse privado, não tem agência de banco, quem está lá em qualquer lugar para funcionar é banco público. O banco é uma coisa suficientemente importante para não ficar na mão de banqueiro ou de banqueira. Interessa, não tem porquê, eles só veem a realidade deles, né? Cobram juros mais altos, só entram naquelas paradas em que eles ganham e ganham muito, não tem finalidade social nenhuma e querem ser independente, e querem dominar o Banco Central ainda, querem que o Banco das Políticas Governamentais, um banco importante, seja controlado por eles. Banco Central independente, quem é independente? Quem não tem independência nenhuma de nada? Nem Deus, nem Deus. Eles querem que seja um banco que na verdade é ligado ao mercado e não ligado ao governo. Então, o poder do dinheiro é avassalador, é avassalador na sociedade. O que interessa para o neoliberalismo, que é o dominante ainda no mundo hoje, não é o cidadão, não é o sujeito de direitos, é o consumidor. Tem poder aquisitivo? Tem lugar. Não tem poder fora. O shopping center, por exemplo, estranhamente, só entra quem tem poder aquisitivo. Ninguém está cobrando na entrada a Declaração de Imposto de Renda, mas em geral não entra, só está quem interessa. uma vez no Fashion Mall ali no São Conrado tinha um menininho neguinho, neguinho, negro. Os seguranças foram diretos. Uá, o que faz esse menino aqui? E a babá falou, não, ele é filho adotivo do Caetano Veloso. Ah, bom, então pode, porque aí tem poder aquisitivo. Quer dizer, o que interessa, o shopping center é o típico modelo dessa vida comercializada, né? Tudo ali, tudo se vem, tudo se compra, tudo tem preço, né? Se tem um lugar para deixar as crianças, às vezes é pago, às vezes é gratuito. É para a mãe ficar mais disponível para comprar. Não é um lugar gratuito, de intercâmbio, de vida cultural, nada disso, é tudo, essa é a mentalidade deles, só interessa, por isso esse grande empresariado aí não quer produzir móvel, sapato, não sei o que, eles querem produzir só automóvel de último modelo para vender para as pessoas como sempre fizeram no Brasil. Aí eles deixam de investir, vão na Bolsa de Valor e depois falam, nossa, a economia não cresce, por que que não cresce? Porque eles querem especular e não querem fazer investimento produtivo, não querem gerar emprego, não querem gerar bens. Então tem uma contradição, pela primeira vez é provável que se reeleja uma presidente da república com o grande empresariado brasileiro contra. Ele é que tem dinheiro na mão, então não gosta de um modelo que distribui renda, eles querem que concentre renda. Eles acham que eu tenho mais possibilidade de comprar um segundo automóvel do que um pobre de comprar um automóvel. Então eles querem que a gente concentre mais renda para comprar as coisas que eles adoram produzir. Então o poder do dinheiro é a coisa que domina a sociedade, ainda é uma luta dos direitos das pessoas, direitos de todos contra o poder do dinheiro. Na reforma política, na reforma eleitoral é isso que está colocado. Financiamento privado que é o que está valendo hoje, vamos ver que tipo de congresso vai ser eleito e o financiamento público. Nós que temos informação, que temos consciência, temos obrigação não só de eleger um bom presidente, um bom governador, como de eleger uma boa bancada de parlamentares. Ver os conteúdos, as posições que tem, partidos que defendam posições que vocês estão de acordo, não ter um voto aleatório, não só não ter, como conquistar votos para ter uma bancada importante. Porque eles elegem bancadas ruins e depois desqualificam o político, desqualificam os partidos, desqualificam o Estado e o governo, porque eles querem que o mercado seja forte, que seja sempre um parlamento sem legitimidade, sem apoio, sem nada. Então, o tema da reforma política eleitoral está colocado em campanha eleitoral por isso. Nesta eleição, ainda vai se fazer com financiamento privado. Olha a desigualdade de campanhas por aí. Mas nós queremos é que em seguida se convoque uma Assembleia Constituinte feita só para isso. não vai ela se beneficiar do que se decida para fazer uma reforma eleitoral que signifique financiamento público, fortalecimento dos partidos políticos para que a pessoa não vote no indivíduo, vote num partido político com a lista de candidatos. Cota para mulheres e para jovens e para negros no Congresso. Democratizar o conjunto da representação política que é a maneira de atender até as reivindicações das manifestações do ano passado. resgatar a política, resgatar o prestígio da política. Senão vem gente falando eu detesto política, eu detesto partido. Que coisa é essa? Você tem que construir bons partidos. Se não quer fazer política então seja candidato. Não vem falar mal da política na campanha. Ser candidato é fazer política. E às vezes acaba fazendo a pior política se alinhando com as piores pessoas sobre a ideia de que eu não gosto de partido e não sei o que lá. O que é preciso é ter uma política transparente, representativa, rejuvenescida, representativa da pluralidade da sociedade e partidos que garantam isso. Então esse é o tema da reforma política. Não sei se vocês chegaram a participar do plebiscito. Talvez misturado com a campanha eleitoral talvez não tivesse o destaque que deveria ter, mas pelo menos 1 milhão e 700 mil pessoas já foi apurado que votaram demonstrando que é um plebiscito popular. Não tem nenhum poder de lei. Mas é mobilizar a sociedade para pressionar as instâncias e chegar a convocar uma Assembleia Constituinte específica para fazer reforma política que na verdade é uma reforma eleitoral e tem no tema do financiamento público o seu tema central. Obrigado. Obrigada, professora Miss Sader. E a gente vai dar continuidade às falas com a fala do professor Ladislau Doubo. Bom dia a todos. Eu ponho um pouco na pele de vocês. É tanta zoeira, é tanto... Esse é bom, esse é ótimo, esse é grande, esse é uma desgraça, é tudo roubalheira. Eu fui dar uma palestra como essa em Monte Esclado para economista. Aí apareceu um deputado federal no DEM, claramente queria pegar a carona na minha palestra. As eleições estão aí. Aí ele me diz assim, porque a economia está quebrada, não é, professor? Eu disse para ele, o senhor é deputado, profissionalmente, o senhor é o quê? Eu sou médico, eu sou diretor do hospital aqui da região. Eu digo, olha, se eu for dar a opinião sobre um paciente e lhe dizer que esse paciente está assim ou assado, o senhor vai olhar de maneira curiosa para mim. Agora, o senhor é médico, chega ali, diz para mim que a economia está quebrada. Isso é uma bobagem impressionante. Todo mundo dá pitaco em tudo. Na realidade, a gente tem que, eu acho que é legal, digamos, na profissão que vocês estão pegando, dar de direito, aprender a formar as suas opiniões. As nossas opiniões são parcialmente racionais, digamos, intelectuais, por argumentos, por ciência. São, em grande parte, argumentos que nos vêm... Essa desgraça é só assim. Estava esperando eu começar a palavra. Em grande parte, a gente raciocínia, sobretudo na área política e econômica, pelo fígado. Tem gente que fala Lula, ou MST, coisa assim, você já vê que o raciocínio dele baixou daqui, baixou para o fígado. Já vem o ódio. Não temos essa obrigação. Vocês estão entrando em uma área que vai trabalhar com as regras do jogo, como a sociedade funciona. E a batalha política por quem domina as regras do jogo, quem define as regras do jogo, é o que o Emir estava falando. É a política. Eu estudei economia, tanto na Suíça, que é, enfim, bons neoclássicos, que se formam bons banqueiros, como depois na Polônia, onde se faz planejamento. Vi muita coisa interessante, muita coisa complementar, inclusive. Meu primeiro filho nasceu na Polônia. O fato de você... É um pânico, a delicadeza do bebezinho. Mas o fato é que, no dia seguinte, apareceu uma enfermeira em casa. Oferecendo, enfim, está tudo bem, olha, tira a caminha aqui de junto da janela, porque é ruim da corrente de ar. Como é que vocês estão fazendo esterilização da mamadeira, essas coisas? nada de invasivo. Os primeiros dias, chegando ali, dando conselhos para os pais de primeira viagem, depois pensei comigo quantos gastos de saúde, quantos problemas são evitados, simplesmente por uma medida desse porte. O que tem de básico é uma sociedade que passa a controlar os seus destinos. O Emir estava falando no financiamento das campanhas, eu lembrei de uma pesquisa que saiu sobre a Freeboi. Vocês conhecem a Freeboi, não é? Certo? Pois é, muito free. Eles bancaram 41 deputados federais, financeiramente. Desses 41 deputados federais, saiu uma pesquisa, 40 votaram para truncar o Código Florestal. Interessante, não é? Por que eles votaram assim, de acordo com quem bancou eles? Porque eles são éticos, quem financia eles, eles votam de acordo. Ético, de repente, em particular, pensando no financiamento da próxima eleição, mas não o interesse naturalmente da nação. Gente, são regras e o problema básico é esse, criar regras do jogo que funcionem. Aliás, é de uma obviedade, está na nossa Constituição logo no começo, todo poder emana do povo, não emana da corporação. Não tem o mínimo sentido. As corporações têm seu espaço, as federações de indústria, a Fiesp, São Paulo, etc. Mas não comprar candidatos. Aliás, é até divertido, por você comprar um candidato, um político, por quatro anos, é legal. Agora, depois que ele é eleito, você quer comprar ele para um voto determinado, aí, meu Deus, é corrupção. Então, é melhor comprar por atacado, porque você já tem por quatro anos. Tem lógica econômica, inclusive empresarial, é um bom investimento. Olhem as empresas, preiteiras, olhem a... Deixa eu dar uma ideia que me parece chave. Eu sou de uma geração que, graças aos militares, viajou bastante. Eu tive incentivos irrecusáveis, digamos assim. O resultado é que eu fui trabalhar para as Nações Unidas, trabalhei em muitos países, enfim, países socialistas, capitalistas, pobres, ricos, etc. Trabalhei sete anos na África. E eu passo o mais honestamente possível na minha cabeça o que funciona. O que funciona não é apenas regra jurídica. O que funciona é onde as pessoas se organizam em torno aos seus interesses. nenhuma democracia chega de graça. Deixa eu dar o exemplo para vocês da Suécia. Na Suécia, você tem uma carga tributária elevada. É superior a 50%. no Brasil é de 35%. Se vocês ligam o rádio, dizem que é a carga tributária mais elevada do mundo. Porque, como ninguém sabe como é a carga tributária no resto do mundo, você pode dizer isso no rádio à vontade. Mas o fato é que é superior a 50%. Só que, na Suécia, desse dinheiro, 72% vão diretamente para os municípios. Ou seja, uma reunião política não é um lugar que você vai bater palma para um candidato. É um lugar onde você vai decidir o tipo de reformas que vai fazer na escola do teu bairro, o tipo de arborização que vai fazer na tua rua, o tipo de segurança, o tipo de... Não entendemos? É como se a política baixasse para o chão com rédea curta. E é diretamente participativo. O Suéco Médio participa de quatro organizações comunitárias. Da sua escola, da saúde, da política ambiental, o diabo... Enquanto aqui as ONGs se criminalizam, não é? A ideia básica que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte. Democracia não é um presentinho que vem de graça. Ou vocês se organizam, as pessoas se organizam no controle de o que é feito na dimensão pública, ou então simplesmente as coisas não funcionam. No conjunto, nós vamos ter deformações muito impressionantes. Dei o exemplo da Fribor, e enfim, o Emir insistiu sobre isso. O fato é que no Congresso nós temos a bancada ruralista, a bancada dos bancos, das empreiteiras, das grandes montadoras, e você fica à procura da bancada do cidadão. Isso é mortal. Isso foi criado por uma lei em 97, é uma herança muito, muito perniciosa que temos nesse período, que deformou radicalmente a política e que, inclusive, gera a própria desmoralização da política e reforça todo o sistema. Isso é uma tragédia, digamos, desse tipo de herança. Mas pense o seguinte, nós não elegemos o judiciário. o judiciário que andou fazendo um teatro que, ao meu ver, é abominável em termos de exemplo. E, aliás, você fazer reforma agrária quando você tem, enfim, nas mais variadas áreas, e é sempre imprudente falar do judiciário, mas, na verdade, aqui não elegemos o poder e a vinculação e o corporativismo dessa área onde vocês estão entrando herdado é extremamente poderoso. sobretudo com regionalismos e todos os processos. Está chegando agora uma nova geração, digamos, de gente de área jurídica de cabeça aberta que está começando a ter a visão democrática. Eu trabalhei anos com o pessoal de Genebra, da Organização do Jurista Democrata, etc. É uma batalha mundial, digamos, para introduzir visões mais abertas nessa área. O Congresso é, em grande parte, comprado. O Judiciário é muito articulado com o interesse. Não elegemos. As quatro famílias da mídia que controlam o essencial das opiniões do que eles acham que a gente deve pensar, a Veja com o Tívida, os Mesquitos, os Frias, os Marinhos, com isso aí vocês têm o essencial do que é chamado opinião pública. Caramba, gente, alguém elegeu o Tívida? É interessante, não é? E é vital, não é? Claro, a gente tem que pensar sozinho, mas a gente tem que pensar, a gente pensa a partir das informações que recebe. 97% dos domicílios têm televisão, massacrados, horas a fio com uma opinião de um grupo lá de cima. isso não funciona. Então, a democraciação da mídia, na realidade, eu queria reforçar o argumento do Emeiro que eu acho absolutamente fundamental. E temos as empresas, as empresas não são democráticas. É interessante isso, por exemplo, os bancos, os grandes bancos. Os bancos hoje, no Brasil, os bancos comerciais trabalham com 238% no cartão de crédito. Não sei se se dão conta do que é isso, mas estão se revoltando nos Estados Unidos porque os bancos estão cobrando 16% ao ano. E aqui, 238%. Estão cobrando 160% no cheque especial. A PUC me paga, eu sou professor da PUC de São Paulo, a PUC me paga no Santander, o Santander me cobra 160% se eu for maluco de entrar no cheque especial. agora, na Espanha, é 0% até seis meses, até 5 mil euros. Chama overdraft, o cheque especial internacionalmente. Por quê? Porque tem uma lei. Como você tem, às vezes, você sempre deixa dinheiro um pouco na conta e não aplica porque pode cair um cheque e eles aplicam e ganham com isso, é natural que você possa entrar um pouco no vermelho. Tem lógica. mas cadê a capacidade de intervir sobre uma coisa interessante, porque o banco não trabalha com o dinheiro dele, ele trabalha com o dinheiro do público e recebe uma carta patente do Banco Central. Ninguém controla as empresas. E no plano mundial, isso está se tornando uma coisa absolutamente trágica. não sei se vocês conhecem a GSK, é um dos gigantes mundiais de produtos farmacêuticos, é britânica, GlaxoSmithKline. Eles desenvolveram e obtiveram autorização do FDA americano para vender um antidepressivo poderoso, que se chama Welbutrin. Aí constataram que as pessoas que tomavam esse antidepressivo também ficavam mais magras. Bom, uma pílula de emagrecimento, fizeram uma baita publicidade em todos os Estados Unidos, olha, toma o Welbutrin e tal. Imagina a mãe que tem uma filha um pouco gordinha ou obesa e tupindo ela de um antidepressivo poderoso, confiando que um gigante mundial dos mais respeitados entre aspas, que a GXK não vai fazer treta desse tamanho. Foram julgados, condenados, enfim, estão pagando uma multa de 2,8 bilhões e vejam que interessante. É um crime fazer uma coisa. Quando saiu nos jornais, vocês pensam que as ações caíram? Não, as ações subiram. Porque eles mostraram que tinham preparado já até 3 bilhões de dólares de multa, porque a campanha que eles fizeram rendeu muito mais do que os 3 bilhões do Settlement, do acordo extrajudicial que terminaram fazendo. Por quê? Porque as ações não dependem da utilidade social, da atividade econômica, dependem de quanto está rendendo. Estão entendendo? Ou seja, sistemicamente, a coisa é completamente deformada. como a gente não elege quem domina a economia, não elege quem domina a mídia, não elege quem domina o judiciário, e agora são as corporações que dominam o sistema de eleição, através do financiamento privado corporativo das campanhas, fica muito difícil. Então, esse é o desafio que a gente coloca. Deixa eu mencionar primeiro, para não fazer aqui o muro das lamentações, que o Brasil está dando muito certo. Gente, eu faço avaliações econômicas, eu fui consultor da Secretaria, continuo como consultor da ONU, enfim, mas fazia esse trabalho para o secretário-geral da ONU, que é avaliação de situações econômicas difíceis. Eu sei o que é número, eu sei o que é cosmética. a melhor fonte é o Atlas Brasil 2013, juntou Nações Unidas, IPEA, IBGE e a Fundação João Pinheiro, é absolutamente confiável. Nós, entre 1991 e 2010, ganhamos nove anos de esperança de vida. Gente, isso é absolutamente fantástico, isso não é voo de galinha, não é a coisa, ah, subiu aqui, estamos em crise. Não. em duas décadas, e é legal pegar tanto a era Fernando Henrique como a era posterior, para você ganhar nove anos a mais de vida, significa crianças que estão comendo melhor, significa melhor sistema de saúde, etc. É um gigantesco avanço. Nós temos, aliás, eu digo que o brasileiro tem nove anos a mais para dizer como era bom no tempo da ditadura e essas coisas. é um balanço, não é só do PIB, porque o PIB é uma cifra tecnicamente errada, mas um balanço do IDH que pega renda, acesso à educação e saúde. Nós tínhamos, em 1991, 85% dos 5.565 municípios estavam no, que se chama muito baixo, ou seja, estavam no buraco, certo? Em termos de renda, educação e saúde, 85%. Em 2010, apenas 32 municípios, 0,6%. É um gigantesco avanço. Eu acompanho isso no plano internacional. Vocês podem pegar a PNAD, aliás, que saiu agora, que nos jornais está, meu Deus, está tudo ruim. Na realidade, é muito interessante, certo? Porque grande parte dos avanços não se dá só através da renda, porque quando você mede a desigualdade pela renda, você não mede, por exemplo, que nós tivemos um avanço de, por exemplo, de 7% de domicílios que passaram a ter máquina de lavar. É legal, uma dona de casa ter uma máquina de lavar, aumentou muito a presença nas escolas. Isso não é calculado como renda, como desigualdade, porque você tem sua renda, essa é uma parte, o salário direto, e outra coisa é o salário indireto, que é acesso à saúde, educação, cultura, um conjunto de coisas desse tipo. Então, essa parte aí não é calculada. Na realidade, à medida que avançam as políticas sociais, vocês estão equilibrando. E tivemos, recentemente, saiu o IPS, Indicadores de Progresso Social. Em vez do PIB, eles pegam 54 indicadores. O Brasil está muito bem na imagem. Nós tivemos, nos últimos 20 anos, mas, sobretudo, nos últimos 20 anos, porque, em particular, a Constituição de 88 restabeleceu regras do jogo no país, mas, sobretudo, de maneira sistematizada na última década, nós estamos com avanços absolutamente impressionantes. Na minha convicção, a gente romper esse avanço seria uma coisa absolutamente triste. Eu protesto contra esse governo no sentido de que ele deve avançar muito mais, não de ir para trás. E, às vezes, as coisas se misturam. Deixa eu só mencionar para deixar mais espaço. se a gente não resolve tantas coisas assim em 20 minutos, digamos, sobretudo quando estamos falando de uma coisa extremamente geral como a reforma política. Deixa eu sugerir a vocês que esse livrinho que está aqui sendo distribuído, eu fiz esse livrinho para as pessoas entenderem como funciona o dinheiro. nas Nações Unidas, a gente chama isso follow the money, sigam o dinheiro. Está aqui nessa mesa. Sabe, o dinheiro tem a atração por poder que é uma coisa impressionante, é recíproco. E você seguir o dinheiro é uma forma de você ver onde é que está o poder de verdade, mas muito interessante. Vejam como foi estruturada a taxa SEVIC, vejam as taxas de juros cobrados no Brasil, vejam, enfim, é bem legal. E não se trata só do dinheiro público, se trata do sistema de drenagem do dinheiro. Saiu agora, semana passada, um estudo internacional muito importante sobre o dinheiro ilícito que sai do Brasil. Os vazamentos ilegais estão na faixa de 75 bilhões de reais por ano. É legal acompanhar, ver realmente onde é que vazam, como é que se transformam essas coisas. Então, eu gostaria muito que vocês se interessassem. Vocês podem pegar este livrinho no meu site também. Eu sou, pertenço a uma rede de professores, a gente disponibiliza toda a produção científica gratuitamente online. Nos Estados Unidos, já são 15 mil cientistas que pararam de publicar em revistas chamadas indexadas, disponibilizam online gratuitamente sua produção científica porque a gente tem que gerar um sistema planetário, digamos, de acesso a uma elevação, digamos, do nível científico de toda a população. Então, é legal. Eu recomendaria esse blog, vocês põem o meu sobrenome, Dobor, ou põem Ladislau no Google, vocês caem no meu site, vocês são nova geração, navegam sem problema com isso. É uma ferramenta de trabalho para vocês. Os principais relatórios, análise dos avanços econômicos, as mudanças políticas, esse próprio livrinho, um livrinho que se chama Democracia Econômica, como é que a gente democratiza a própria economia, está tudo disponível para vocês. eu espero que vocês tenham bom aproveitamento. Deixe-me só fazer uma última recomendação. Tem um filme que chama Os Quatro Cavaleiros, The Four Horsemen, que é uma pesquisa internacional sobre como funciona o poder, que é uma baba. Está online, no YouTube, legendado. Se vocês entram no meu site, no meu site eu ponho ali, tem bons filmes, e tem ali o negócio que a gente deve se educar, não só sofrendo, mas também sorrindo. Muito obrigado, um abraço. Obrigada, professor. Obrigada, professor Ladislau. E, antes de continuar, só a gente queria anunciar que está passando uma lista para o sorteio de dois livros. um é o livro do professor Ladislau Dobor, que ele até comentou, que é Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro, e o outro é a Experiência Democrática, Sistema Político e Participação Popular, do Leonardo Avritzer. E a gente agradece o apoio da Fundação Perseu Abramo, que nos ajudou na organização do evento e permitiu o sorteio dos livros. Então, a gente vai dar continuidade com a fala da professora Aline Osório. Olá, bom dia a todos. Antes de iniciar a palestra, eu queria agradecer primeiramente ao Calc, na pessoa do Felipe, por essa grande iniciativa e por ter me convidado para falar sobre esse tema tão importante. E queria dizer que é uma honra falar com, compor essa mesa com os professores Emir Sader e Ladislau. Enfim, vamos ao que interessa, que é esse tema sobre a reforma política. a proximidade das eleições, é claro, que reacende as discussões sobre uma possível reforma. E nós vivemos atualmente um período delicado em relação à política. Por quê? O país tem vivenciado claramente uma crise de representatividade, as pessoas não se sentem representadas pelos políticos que elegeram, há um descolamento entre os anseios da sociedade civil e a política majoritária e é comum e é muito ruim as pessoas associarem comumente a política a um mero jogo de interesses numa acepção negativa do termo e muitas vezes a própria corrupção. Diante desse quadro, chega a ser um senso comum dizer que precisamos de uma reforma política. reformar é preciso, mas que reforma seria essa? Eu sempre desconfio de quem fala ah, precisamos de uma reforma política, mas não traz um diagnóstico do momento atual em que vivemos, do que é preciso alterar e alguns objetivos que querem alcançar com a reforma política. Porque, por enquanto, todos os lados da disputa, enfim, todo mundo parece dizer que quer uma reforma política e eu preciso olhar primeiro para quais os problemas. Sem pretensão, enfim, de esgotar ou trazer um, enfim, uma análise mais profunda, eu consigo pensar brevemente em alguns problemas. Primeiro, é uma baixa coerência programática ideológica dos partidos. Muitas vezes, e alguns partidos, tem programas que a gente não consegue diferenciar. tem também o problema da personalização da representação. O que acontece? A gente está cheio de candidatos popstar, jogadores de futebol, tiririca, PMDB. E o que acontece? E aí você, e ainda tem uma proliferação excessiva de partidos que não tem nenhuma base de sustentação na população e o que eles, qual é, qual é, enfim, qual é a barganha política que eles têm? É o horário na TV e o fundo partidário que, não sei se vocês sabem, 5% é distribuído independentemente da representatividade na Câmara dos Deputados e 95% é distribuído de forma proporcional. Então, olhando para esse diagnóstico, a gente consegue ver que tem um problema de legitimidade e de representatividade muito sério. E eu esqueci de mencionar um último problema que foi um problema que foi atacado logo no início pelo professor Emir Sader que é a questão da influência do poder econômico sobre o resultado das eleições. Então, para qualquer reforma política que a gente vai propor, a gente tem que pensar nesses temas. Então, fortalecer os partidos políticos, aumentar essa coerência programática ideológica, eliminar as legendas de aluguel e, principalmente, reduzir a influência do poder econômico. E aí, a gente chega num ponto nodal que é a questão da reforma do financiamento de campanhas que o professor Emir Sader citou, explicou um pouco, mas eu gostaria de trazer uma perspectiva jurídica e também estatística. Então, vamos lá. Como é que funciona o financiamento de campanha hoje? A gente tem algumas regras. primeiro que não há limite de gastos em campanha e é por isso que cada vez mais as campanhas são mais caras. E as regras de doação? Como é que funcionam? As pessoas físicas podem doar até 10% da sua renda anual. O que isso significa na prática? Que em 2010, o Ike Batista doou 6 milhões para as campanhas de diversos partidos e candidatos e que qualquer cidadão comum que ganhasse um salário mínimo se doasse mais que 600 reais estaria cometendo um crime. É esse o sistema que nós temos hoje. E com relação às pessoas jurídicas, a regra também é com base em um percentual do faturamento anual. Com as grandes corporações, obviamente que esse percentual do faturamento anual que hoje corresponde a 2%, cada empresa pode doar 2% do seu faturamento anual no ano anterior. Obviamente que isso corresponde a bilhões de reais. O que essas regras, o que esse sistema jurídico que nós temos hoje na lei das eleições vai gerar na prática? Primeiro, o dinheiro vai desempenhar um papel central na política. E essa crescente influência do poder econômico é sentida em primeiro lugar no custo das campanhas. Em 2010, para se eleger, um deputado federal precisou de pelo menos um milhão. Na média, um milhão, na verdade. Um senador de 4 milhões e meio. Um governador de mais de 23 milhões. Obviamente que nesse sistema um cidadão comum que queira se eleger simplesmente não consegue. E cada vez as campanhas são mais caras. Então, o custo da última campanha chegou a 5 bilhões de reais. Sendo que as empresas privadas, obviamente, contribuíram com a maior parte desses recursos. E eu vou dizer assim, nas últimas eleições, esse percentual doado pelas empresas correspondeu a quase 95%. e a gente pode pensar, ah, não, mas são muitas empresas doando, mas na verdade não são. São poucas empresas. Para vocês terem ideia, em 2010, 1.900 empresas doaram 90% dos recursos. Esse quadro se repete nessas eleições. Já saiu, enfim, uma prestação de contas parcial que foi disponibilizada pelo TSE, que demonstra que 19 empresas já doaram metade dos mais de 1 bilhão já arrecadados. Então, para vocês terem uma ideia, é que esse quadro continua dessa forma e cada vez piora. E os maiores financiadores, como o professor Emir falou, são, digamos que, corporações que tenham interesses próximos ao poder público. são as grandes construtoras, os bancos, a indústria. Nessas eleições, 30% dos valores doados foram das empreiteiras. E é natural, como a gente sabe, que nenhum almoço é grátis, que essas empresas exijam ou que acabem sendo beneficiadas nem sempre de uma forma, enfim, republicana. E a ideia é que, se eu tenho campanhas extremamente caras, se os candidatos dependem desse dinheiro para se eleger e se esse dinheiro vem de grandes empresas e de poucas empresas, porque, como eu disse, é muito concentrado, é normal que, de alguma forma, esses representantes não mais representem a população, mas sim as grandes empresas e, como a gente sabe, empresa não tem voto, mas, de uma forma indireta, acabam tendo mais poder, mais representação do que os próprios cidadãos. Daí a importância de uma reforma do financiamento para que as pessoas passem, de fato, a contar que os seus interesses possam, de fato, estar representados no parlamento e não estão. E aí, é importante dizer também que há estudos que demonstram claramente que, quanto mais dinheiro um candidato arrecada, maior as chances de ser eleito. Então, esse quadro fecha. Poucas empresas dão para os candidatos esses candidatos. Obviamente, não representam os interesses do povo, porque, vamos pensar, uma grande empresa quer financiar quem? Quem representa os seus interesses ou quem tem mais chances de ser eleito. E aí, é engraçado que grandes empresas elas não vão contribuir por uma questão de ideologia, de um programa partidário que as interesse. Uma grande empresa contribui nas campanhas para todos os partidos e candidatos com chances de vitória. É esse o sistema que nós temos hoje, que gera graves distorções e a gente pode falar da parte jurídica. O que acontece? O que é o princípio democrático, o princípio da igualdade? O que ele garante? Cada pessoa tem um voto e não só um voto em termos de... Não quer dizer apenas que eu vou ter um voto nas urnas, mas que eu tenho que ter uma igual chance de influenciar o resultado das eleições, o que, obviamente, não acontece hoje. Então, você tem um modelo que faz com que a cidadania não tenha igualdade de valor de voto e que os próprios candidatos não têm uma paridade de armas. Os candidatos que têm mais proximidade ou com o poder econômico ou com mais contatos políticos têm muito mais chances de se eleger. E traz também os incentivos a relações não republicanas, muitas vezes por forma de corrupção. E é por alimentar esses vícios históricos da sociedade brasileira, o patrimonialismo, o clientelismo, que há uma proposta de reforma política que é pelo financiamento público, que foi apresentado pelo professor Emir. Eu não vou apresentar de novo essa proposta, eu vou apresentar para vocês uma proposta alternativa, que veio, na verdade, que foi ao Supremo Tribunal Federal pela OAB. A OAB propôs uma ação direta de inconstitucionalidade e a ideia era realmente mostrar esse quadro empírico que produz diversas distorções e dizer que esse quadro empírico viola os princípios democráticos, o princípio republicano e o princípio da igualdade que estão esculpidos na Constituição e dizer esse sistema não pode permanecer assim, porque a moldura que a Constituição... A Constituição não vai dizer qual o modelo de financiamento de campanhas que deve ser eleito pelo legislador, mas ela faz essa moldura, esses princípios devem guiar a atuação do legislador, o que não foi feito. E aí, o julgamento foi iniciado no Supremo, não sei se alguém já acompanhou, já há seis votos pela proibição de doação de empresas, então, essa tese está sendo encampada pelo Supremo Tribunal Federal, mas a ideia não é ter um financiamento exclusivamente público, a ideia é ter um financiamento que a OAB chama de financiamento democrático de campanhas, porque se entende que a participação de cidadãos com pequenas contribuições e a ideia é fazer um teto baixo para essas contribuições, por exemplo, 500 reais, cada cidadão pode doar 500 reais, isso ainda não foi definido, a ideia da OAB é que isso seja definido pelo Congresso, esse valor baixo, mas se pessoas têm direito a voto, elas podem querer doar a determinados candidatos de partidos como uma forma de manifestação das suas ideologias, como uma forma de querer contribuir, de participar na vida pública, e isso pode ser interessante, mas o que aconteceu? O ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo, então, quando seis votos já são suficientes para que as empresas sejam proibidas de doar para campanhas, mas um único ministro pedindo vista do processo, quando ele já tinha declarado em público qual seria o voto dele, ou seja, um voto contrário, ele pediu vista para quê? Um, para não valer para essas eleições, e dois, para espertamente tentar ver se o Congresso aprova a permissão de doações de pessoas jurídicas, e já há um projeto na Câmara dos Deputados que pretende emendar a Constituição para que empresas possam doar, e a situação é essa, e eu acho que, talvez eu discorde do professor Emir, eu acho o financiamento público exclusivo um bom modelo muito melhor do que temos atualmente, mas um financiamento democrático talvez seja importante para que a gente não tenha, para que os partidos políticos e os candidatos tenham um incentivo para chegarem mais perto da população, enfim, para tentarem buscar, nessa busca de recursos, conseguirem não dependerem exclusivamente do Estado para se elegerem, e, enfim, a ideia é que esse ponto de reforma política, ou seja, um financiamento, é muito importante, mas, obviamente, ele não vai resolver todas as mazelas, a reforma política é um tema muito mais amplo, e é uma pena não poder tratar de todos os pontos, como, enfim, reforma do sistema eleitoral com vocês, mas é importante que a gente pense nesses pontos e sempre pense da seguinte perspectiva, eu tenho um diagnóstico sobre o que não está funcionando atualmente, e eu tenho que ter um rumo para onde eu quero ir, porque há propostas, por exemplo, de um sistema distrital que, na prática, vai privilegiar maiorias, às vezes, maiorias, não tão maiorias assim, e impedir que as minorias tenham chances de serem representadas no parlamento, ou seja, sob o manto de uma proposta de reforma política, são mais conservadores do que o sistema que a gente tem hoje, e querem personalizar ainda mais, então é sempre bom refletir sobre isso, mas há um argumento positivo, é que a gente pode usar o direito, a gente pode usar a nossa imaginação institucional para propor reformas que contribuam, sim, para uma maior aproximação da população, e para que esse modelo seja mais representativo, e a gente consiga uma maior legitimidade dos partidos, porque eu acho que hoje a gente tem esse movimento de nojinho da política, e esse movimento que está na população não serve a nada, a política é essencial, é uma parte da vida em sociedade, e é isso, ninguém ganha com a criminalização da política, e dessa associação automática entre política e corrupção, e a reforma política é muito importante para isso. Obrigada, gente. Como, infelizmente, eu não vou poder ficar mais tempo, eu queria só fazer uma observação, financiamento público não quer dizer estatal, estatal é uma forma de financiamento público, mas financiamento que você mencionou é público, embora não estatal, estatal é diretamente que o dinheiro dos recursos do Estado, financiamento democrático, por exemplo, tem uma função pública, embora não seja estatal, então, estou de acordo com você. Ótimo. Obrigada, Aline, obrigada, professor Emir, e agora a gente vai passar para a fala do professor Ricardo Lodi, que é professor da Faculdade de Direito da UES, coordenador do programa de pós-graduação. Deixa eu só para dar um pitaco nisso aqui, que na Polônia, por exemplo, você tem até X dinheiro que a pessoa física é fixo, não é porcentagem da sua renda, pode contribuir, e o dinheiro do Estado complementa esses recursos em proporção de quanto ele conseguiu mobilizar de gente que contribui da população para ele, entende? Então, não é assim que vai chover dinheiro público, tem que mostrar capacidade, porque se uma pessoa vai botar ali seus 500, seus mil reais para um candidato, tem que gostar dele, não é? Professor Ricardo Lodi. Bom dia a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Centro Acadêmico Luiz Carpenter por esse evento aqui hoje. É muito feliz a ideia de, na Faculdade de Direito da UES, realizar um debate sobre a revolução e a reforma política. Queria saudar os calouros que estão chegando aqui na faculdade. Vocês já podem ver que estamos aqui num clima plural e crítico para debates das grandes ideias nacionais. Essa sempre foi a Faculdade de Direito da UERJ. E dizer que é uma honra estar aqui participando dessa mesa ao lado do professor Landislau, ao lado do professor Emissadre, ao lado da Aline. Aline foi modesta ao não revelar que ela foi representando a Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, quem fez a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal e conseguiu essa maioria de votos até agora. Então, quero parabenizar a Aline pelo brilhante trabalho que está realizando em nome da Clínica da UERJ. a UERJ tendo uma participação fundamental dentro desse debate, além dos ministros professores que votaram a favor também. E acho que nós, operadores do direito, estudiosos do direito, não podemos nos furtar a discussão desse tema tão importante para o nosso país. Eu quero dizer que, de modo geral, concordo com as manifestações dos professores aqui presentes, não vou fazer palestra, apenas parabenizar a todos, saudar, e lembrar um dado muito interessante nesse período eleitoral que nós vivemos. Parece que a exploração que a mídia faz da corrupção no nosso país é extremamente seletiva. Se falou imensa salão 1 e imensa salão 2, essa contagem está meio errada aí, porque até cronologicamente houve anteriores e posteriores. E, naturalmente, quando se faz uma punição seletiva da corrupção, vejam que o Supremo Tribunal Federal só julgou um desses casos e não foi o primeiro. O primeiro deles vai caminhando para a prescrição, retornando à primeira instância em Minas Gerais, quando se faz uma exploração sensacionalista, quando se faz uma dramatização da corrupção, como diz o professor Gerset de Souza, da UF, se tem objetivos políticos muito claros com isso. Não há, evidentemente, que se imaginar um ardor em defesa da moralidade pública por aqueles que denunciam seletivamente a corrupção, quando não se faz o mesmo em relação a outros esquemas de corrupção tão presentes nos poderes executivo, legislativo, judiciário da União, do Estado e do Município. Por outro lado, também, é muito interessante perceber que esse sensacionalismo todo vem daqueles que são contra a mudança estrutural das regras da relação do poder econômico com o poder do Estado. como ficou muito claro aqui nas falas que me antecederam, está muito evidente, até o Supremo Tribunal Federal já pôde compreender essa ligação entre a corrupção e o financiamento de como se faz campanha política nesse país. Está muito claro para todo mundo, só não vê quem não quer. Ninguém acha que empresário é Papai Noel para sair doando recursos bastante substanciais sem esperar nada em troca durante o governo. Isso é feito, as principais candidaturas recebem recursos muito substanciais de todos os segmentos econômicos, notadamente, a Aline bem observou, de 19 empresas. Agora, há uma diferença substancial nesse jogo político. Aqueles que querem alterar substancialmente esse modelo e aqueles que querem preservá-lo. E aqueles que querem preservá-lo, evidentemente, precisam desse modelo até para utilizar nesses momentos eleitorais como principal tema de campanha. Para quem não quer fazer alterações estruturais nesse país, no modo de fazer política nesse país, é muito importante que a exploração seletiva de casos de corrupção seja o principal tema de campanha. Porque aí nós não vamos discutir o combate à desigualdade, nós não vamos discutir o aumento do emprego, nós não vamos discutir a necessidade de uma reforma tributária que crie mais justiça fiscal nesse país. nós estamos discutindo quem tem mais corruptos. Quem tem mais corruptos na lista daquele delator? Tem tantos do PT, tem tantos do PMDB, tem o Eduardo Campos, tem o sei o quê. Vamos contar então, a gente fazer a matemática da corrupção, quem tem mais gente na lista. Não é esse o problema fundamental. O problema fundamental não é esse. O problema fundamental é como matar a raiz dessa questão. Então, eu parabenizo mais uma vez o Calc e, se for possível, presidente, eu queria, acho que vamos passar para a fase dos debates, fazer uma pergunta para o professor Emissada. Professor, as mesmas críticas que a gente viu contra Getúlio contra Jango contra Lula se repetem agora contra Dilma. Aquele mesmo discurso do Mar de Lama, aquele mesmo discurso o Denista que, na verdade, a história demonstrou que era inteiramente vazio. Que aqui no Rio de Janeiro também o governador Brizola sofreu. E a história do Brasil mostra que os algozes morreram com um patrimônio muito maior do que aqueles governantes que foram criticados. No final da vida, Brizola estava dilapidando o patrimônio da família para custear campanhas eleitorais. Getúlio também. Jango era um homem rico, era um homem rico pela sua atividade agrícola. Mas esse discurso historicamente o Denista ele tem um objetivo político definido. Como que a gente pode, a partir de uma reforma política, neutralizar essa ação? Obrigada, professor Ricardo Lodi. E a gente vai passar para as perguntas, já tendo a primeira pergunta do professor Ricardo Lodi. O professor Emi Sader vai ter que sair logo, então eu vou passar para ele responder e depois a gente abre para as outras perguntas. Antes de você responder, há uma coisa muito factual que a imprensa não costuma falar, mas que é óbvia. Onde é que tem apartamento Fernando Henrique Cardoso depois de ser presidente da República? Além do que ele tinha todo um apartamento na Avenir Foch, em Paris, perto do Arco do Triunfo. Pode imaginar o preço que custa esse apartamento. Onde é que está morando Lula? No mesmo apartamento em que ele viveu sempre em São Bernardo do Campo. Fazem acusações, Jornal Nacional, todos os candidatos respondem-se a pessoal. Levantaram alguma acusação de alguma irregularidade pessoal ou familiar da Dilma? Nenhuma. Nem sequer levantada sem provas. Então, as coisas não são exatamente iguais umas e outras. Agora, eu acho que a campanha fundamental não é pela corrupção, é contra o Estado. É a ideia de quem se mete no Estado se corrompe. Nunca procuram empresas privadas corruptoras. Tem uma ONG que chama Transparência Internacional, bonito, né? Todo ano ela publica um ranking dos Estados mais corruptos do mundo. Não tem nenhuma empresa privada corruptora desse Estado. dos maiores escândalos internacionais nos últimos tempos são de incorporações privadas norte-americanas, mas não aparecem aí. Eu acho que é preciso democratizar os meios de comunicação para que essas acusações sejam rebatidas e que as informações circulem. Começa informações, por exemplo, onde é que estão as empresas privadas corruptoras? Parece que não tem, não tem empresário corrupto. Na verdade, virou moda fazer biografia de empresário. Antes eram seres políticos, agora biografia de empresário. Todos eles começaram pobres e viraram ricos. E tem que publicar logo antes que ele caia num escândalo de corrupção e o livro encalhe. Mas, na verdade, não há história da acumulação privada no Brasil, em qualquer outro país. Os empresários brasileiros enriqueceram basicamente durante a ditadura militar. Financiaram a tortura e se beneficiaram da tortura. Aí que se essa burguesia industrial que está aí rica hoje, falando grosso, se enriqueceu. Por isso que ela gosta da ditadura e gosta das empresas que favoreciam a ditadura militar. Eu acho que a democratização e os meios de comunicação é a única forma da transparência para que as coisas sejam ditas e quando sejam ditas tenham que ser provadas. Hoje em dia, a delação que se faz agora, eu estou condenado com provas e eu recebo o prêmio de fazer uma delação sem que eu tenha que provar absolutamente nada. Circulou informação na revista Veja, foi sobre alguns governadores, podia ter acesso sobre outras pessoas, porque a acusação, como ela circulou, não tem nenhuma prova agregada. Se alguém se der ao trabalho por algum acidente de ter a revista Veja na mão, vai ver que não tem uma prova. E, além do mais, é uma denúncia viciada, porque ele diminui a pena dele pela denúncia que ele faz. é como um jogador de futebol que foi expulso e trata de levar outro cara junto com ele, brigar com o cara junto. É um mecanismo vicioso e sem prova nenhuma e pronto, está condenado. Pode ser que vários deles tenham alguma coisa que vê, mas para enxovaliar o nome de uma pessoa basta jogá-la em uma acusação qualquer, sem nenhum tipo de... Só uma imprensa democrática, pluralista e, além do mais, o direito de resposta, que não é um direito consagrado juridicamente. Se chega a ganhar, ganha cinco anos depois para mostrar que não fez nada e sai uma notinha qualquer no lugar irrisório. Então, a transparência da informação e do debate público é a garantia fundamental, se é que possa haver, para que a gente consiga fazer com que a corrupção seja um instrumento político para combater alguns partidos, especialmente o Estado, mas seja alguma coisa de moralização da vida pública. Obrigada, professora Mir. e a gente vai abrir agora para perguntas. Alguém tem uma pergunta preparada e gostaria de vir? Pode levar o microfone? Bom dia, o meu nome é Jorge, eu sou ministrando em Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo e eu queria fazer uma pergunta que era o seguinte, eu queria fazer uma pergunta que era o seguinte, nesse ano o governo apresentou uma proposta da Política Nacional de Participação Social. eu acho que a culminância de toda a discussão que a gente tem feito aqui é que o Estado brasileiro, as instituições públicas brasileiras precisam estar mais abertas à participação. Os poderes constituídos precisam efetivamente serem mais divididos com a população. A população precisa ter oportunidade efetiva de intervir diretamente nesses espaços de poder e nesses espaços efetivamente de decisão da vida da própria população. E essa proposta que o governo federal apresentou foi duramente criticada por alguns setores conservadores da sociedade, como sendo uma forma de organização comunista, uma tentativa de golpe. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa relação da reforma política diretamente com essa proposta de política de participação social que inclui conselhos populares, enfim, basicamente mobilização popular. A gente pode fazer as perguntas em blocos, se já houver mais perguntas. Então, a gente pode passar para a resposta. Eu prefiro uma pergunta de cada vez. Eu sou homem, sabe? As mulheres entendem o argumento. Eu dei um exemplo aqui da Suécia. Quer dizer, o funcionamento, e a Suécia funciona, é um país rico porque funciona. o fato de cada Suécia pertencer a quatro organizações comunitárias, ele está administrando a sua cidade. Eu estive em Toronto, por causa de um jogo ali, tinha um monte de gente no bairro, numa rua ali, meu filho mora lá, e tinha uma mesinha de duas senhoras sentadas, estava lá community management. Tem uma coisinha. Eu sou curioso, sentei com elas, vocês estão fazendo o quê? A gente vem, quando tem uma reunião de muita gente do bairro, a gente vem porque sempre tem gente que tem o problema, gente que tem propostas. Se é coisa, a gente reúne as organizações aqui do bairro e a gente mesmo resolve. Se é coisa mais complicada, a gente leva para o prefeito. O que é isso? Você não pode resumir a política a colocar, fazer um voto a cada dois ou a cada quatro anos. Você é cidadão durante toda a sua vida. Então, essa apropriação da política no seu cotidiano, eu acho que se levantou um problema fundamental. Eu ajudei muito nesse trabalho da política nacional da participação no marco regulatório das organizações da sociedade civil, aqui criminalizadas. Nós temos que ter instrumentos muito mais participativos. É legal fazer a ponte disso com os movimentos de júnior, as grandes manifestações, porque, de certa maneira, quando você não tem correias de transmissão organizadas entre as demandas populares e a máquina administrativa, tanto pública como os sistemas empresariais, podem se apropriar, por exemplo, de uma praça para fazer um supermercado, coisa do gênero, as empresas fazem política de manhã à noite. Se não tem essas correias de transmissão, o pessoal vai para a rua. Agora, por exemplo, em São Paulo, nós dividimos em 32 subprefeituras da cidade e foram eleitos conselhos de residentes locais em cada uma das subprefeituras que vão participar na definição das políticas. O que é isso? É dar justamente esses instrumentos da relação entre o político e, digamos, a máquina administrativa e a população. Eu acho que isso é uma coisa absolutamente vital. Nós temos não de substituir a representação pela participação, mas complementar o sistema representativo com sistemas participativos. Se não, a mover no ar na democracia. Eu queria reforçar o argumento levantado aqui sobre a mídia. hoje está explodindo uma forma alternativa de informação. Por exemplo, eu recebo todo dia a Carta Maior. A Carta Maior não é um grupo que decide e pensa assim. Ele reúne gente dominantemente de visão progressista, mas qualquer... Por exemplo, aparece um estudo internacional interessante, eu mando para ele, eles republicam. Quer dizer, é um sistema em rede e chama mídia alternativa, só que Carta Maior está atingindo mais de um milhão de pessoas, o mailing deles. Ou seja, agora vocês têm mercado ético, o IHU, o Instituto Humanitário do Rio Grande do Sul, vocês têm o Envolverde, enfim, um conjunto de coisas, tem uma explosão de sistemas de informação decentes que estão surgindo. E aí o pessoal cai fora, naturalmente, do oligopólio tradicional das famílias para começar a se informar de maneira decente. Agora, esse problema da criminalização, isso é absolutamente vergonhoso, porque na ausência de programa você diz, olha, um bandido, pegamos. Aí é esquecer que corrupção é um sistema. Aí você acusa as pessoas e o sistema agradece, porque ele permanece. Isso aí. complementando aqui brevemente a resposta do professor Ladislau, eu acho que é importante para quem está entrando na faculdade agora entender que a democracia é um sistema perfectível. A gente tem as formas tradicionais de representação, mas para que a gente consiga uma reforma política que tenha condições de considerar efetivamente a vontade dos representados, a gente precisa inserir alguns mecanismos de participação direta e semidireta. E aí a importância dessa proposta. Eu acho relevante e no seguinte sentido, você teve essa proposta dos conselhos populares e muitas críticas, mas qual a ideia principal? É que como representar uma vontade é muito complicado. Como representar uma vontade se eu não estou vocalizando que vontade é essa? Então, é a ideia de que todos têm que, como funciona na Suíça, em diversos países, sentar para discutir os assuntos locais. Então, pensar nessa política ordinária e decidir quais os rumos queremos para um determinado assunto, para uma determinada política, é por isso que eu acho que é fundamental. Só fazer uma consideração de ordem eminentemente técnica. A oposição tem se surgido contra o decreto da Presidente da República que cria o programa de participação social porque estaria invadindo a competência do Legislativo. Bom, vocês estão chegando agora na faculdade de Direito, mas, de certo, já sabem que existe uma separação de poderes entre o Executivo e o Legislativo e o Judiciário. Evidentemente, quando a Presidência da República baixa um decreto dizendo que os órgãos da administração pública deverão consultar conselhos organizados socialmente, é para disciplinar assuntos da competência do Poder Executivo. E, nesse sentido, se a Presidência da República quer se consultar com o povo, quer se consultar com as organizações da sociedade, isso só pode ser visto como uma coisa positiva dentro da linha que os professores já colocaram. Não há como o Poder Executivo querer invadir a competência do Poder Legislativo. Isso não acontece no decreto e nem poderia acontecer. Está expresso no decreto que aqueles conselhos que têm sua formatação definida em lei não serão atingidos por essa nova política nacional. Então, o grande argumento da oposição é absolutamente falacioso ou fruto de grande ignorância de como funciona o nosso sistema constitucional no Brasil. Uma observação, o professor Lodge tem um artigo muito interessante sobre esse assunto que foi publicado no Conjur, não foi? Mas vocês mudaram, sim. Mudaram o título? O título era Quem Tem Medo da Participação Social. Eles publicaram o artigo todinho, mas botaram como título lá uma última linha que dizia que a gente tem que acompanhar para ver como é que vai ser isso. Aí botaram lá tem que acompanhar para ver como é que vai ser. O único do artigo todo, o único traço que não revelava um apoio ao decreto foi o que foi extraído para ser o título do artigo. Mas aí a Clínica de Direitos Fundamentais publicou o artigo na sua versão original no seu site. Mais perguntas? Eu tenho uma, na verdade. Não é nem uma pergunta, na verdade, eu queria um comentário da mesa que a professora Aline comentou sobre a personalização que hoje acaba acontecendo. No legislativo, a gente vê muito isso até pelo financiamento, como ela comentou, que acaba que quem tem maior poder econômico consegue se destacar nas eleições. Mas também eu queria, assim, meu comentário não seria também sobre, em razão da forma como acontecem as eleições no legislativo, que hoje a gente tem um sistema aí para deputado federal, deputado estadual, de lista aberta, que acaba que as pessoas, a gente vê muito esse discurso de eu voto em pessoa e não em partido, quando, na verdade, o partido deve representar um projeto e o projeto é que a gente deve votar naquele projeto que a gente acredita. Então, só um comentário mesmo que eu queria pedir para vocês fazerem sobre esse tema. Você tocou num ponto muito importante, como eu estava falando, a reforma política deve incluir também uma reflexão sobre o nosso sistema eleitoral e a lista aberta é responsável atualmente por personalizar o debate, mas é uma personalização assim, se a gente pensar, a gente pensa, ah, o sistema personaliza, mas quando a gente vota, como é que a máquina eleitoral lê o voto? Eu posso votar num candidato da minha preferência, só que esse voto está indo para o partido, preferencialmente para esse candidato, mas se esse partido estiver coligado com outro, o meu voto pode acabar elegendo um candidato de um outro partido que não necessariamente tem nenhuma coerência programática ou ideológica com esse primeiro partido, então, essa máquina de tradução de preferências em cadeiras que temos hoje é totalmente desleal com o eleitor, porque você acha que eu tenho a escolha, a possibilidade de escolher quem eu vou eleger, o que é falacioso por esse sistema atual. agora, quais são as alternativas que estão à disposição da ciência política, desse arranjo institucional? Você pode pensar um modelo de lista fechada, que, então, eu votaria na lista do partido, o que favorece uma maior identidade partidária, porque a gente pensa que o partido vai ter que colocar uma lista que seja atrativa para os eleitores e vai ter que se diferenciar das outras listas para ganhar o voto da população. Você tem uma espécie de lista fechada com lista, digamos, semifechada, que é a proposta da OAB. A OAB fala assim, olha, a gente não pode se distanciar dessa noção sociológica que o brasileiro gosta de votar no candidato. Então, como é que a gente vai fazer? Em primeiro turno, quer dizer, o eleitor vai ter dois votos. Primeiro, ele vai dar um voto na lista e aí, no segundo turno, ele vai escolher dentre, enfim, esses que se apresentaram na lista o que ele prefere. Mas a ideia toda de despersonalizar o debate, que é muito importante, é a ideia de você estimular os partidos a se diferenciarem entre si. Eu acho que por esses dois modelos a gente consegue. Mas a gente deve pensar até em que medida como vai ser também a formação dessa lista de uma forma democrática ou vão colocar caciques partidários. Então, é um problema complexo que eu não vou conseguir abordar aqui, enfim, de forma completa, mas é bom para a gente pensar que todas essas alternativas à disposição têm seus lados positivos e negativos, mas que o sistema de lista aberta atual é responsável por esse vício de uma personalização da disputa e também por esses candidatos puxadores de voto que são candidatos conhecidos, famosos, enfim, que acabam levando, você elege essa pessoa e ele leva mil candidatos às vezes desconhecidos que não receberam dez votos. acho que é isso. Obrigada, Elin. A gente fala muito dos aspectos que são os mais tratados na reforma política, que é isso, lista fechada, lista aberta, sempre estruturada, financiamento público de campanha, exclusivo ou não, que eu acho que são elementos mais estruturantes, mas eu queria pedir para vocês falarem um pouco também, primeiro, de algo que o professor Emy trouxe numa pincelada que é a questão da representação, da representatividade da sociedade, como ela é, com a cara dela, não estou dizendo de uma representação descritiva no Congresso, não, que tem 52% de mulheres, então tem que ser 52% de mulheres, 48% de negros, não é isso, mas do quanto é importante que tenha o mínimo de representatividade, hoje a gente tem 8,7% de mulheres, então é uma distorção muito grande entre a população brasileira e a presença lá, o porquê disso e como mudar isso, e também falar um pouco também, você falou aqui nos puxadores de voto, no impacto que teria, por exemplo, a gente tem uma regra que é muito simples, que é proibir a coligação proporcional, que na minha cabeça isso soa mais como estelionato eleitoral, você está votando numa determinada pessoa, num determinado partido, e o seu voto pode acabar elegendo uma outra pessoa de um outro partido, é claro que dentro do partido, pelo menos você tem a mesma linha ideológica, apesar das diferenças que a gente sabe, mas assim, o quanto a coligação na proporcional também distorce em certa medida o resultado das eleições. Eu vou dizer que, para mim, a participação da mulher, em particular, é um dos panos de fundo que é lento e gigantesco, e são essas coisas de grande inércia que a gente não nota o suficiente, mas ela está sendo abassaladora no planeta, isso está mudando radicalmente as coisas. Eu acho que isso não tem nada de científico, mas assim, essas coisas de mulher, o homem faz aquela palestra, a criança deve ter o alimento, porque a criança, a política tal. A mulher, e eu trabalhei, fui secretário há quatro anos na prefeitura de São Paulo, com a Luísa Arundina, trabalhei com... Tem um negócio de finalmente na mulher que é interessante. Gente, eu estou dizendo, não tem nada científico, mas basicamente o seguinte, o homem fez um discurso sobre o que deve ser e está satisfeito, apareceu. A mulher quer ver se a alimentação, a comida está lá no prato, e vai ver se o moleque bebeu, tomou o leite ou não. Sabe esse negócio do resultado final? Eu acho isso muito importante. Eu trabalhei com várias mulheres em ministérios, digamos, de diversos cantos. Sabe, finalmente, o resultado, não o discurso político, acho que isso está mudando imensamente. Agora, essa democratização está muito devagar, essa é a realidade. Nós temos que avançar de maneira muito mais ampla. É um comentário apenas sobre isso. Eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de conversar com taxistas sobre política. E hoje, eu estava vindo para cá, eu resolvi, às vezes, para me desesperar. e eu estava vindo para cá e eu comentei com o taxista e comecei a falar, olha, eu vou falar sobre isso e descrevi para ele o que eu ia falar aqui na palestra e ele me falou assim, me interrompeu e falou, sabe o que é um grande absurdo? Falei o quê? Ele falou, olha, vamos pensar num problema do aborto. O aborto é um problema que atinge fundamentalmente a mulher, mas que é decidido por um congresso que é composto em sua maioria pelos homens. Esse taxista... Então... Ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo. Ele sabe de tudo. Redimiu todos os taxistas. Mas, enfim, essa ideia de que o parlamento deve ser um mapa reduzido do povo, enfim, de que todas as correntes devem ser representadas no parlamento de acordo com a sua proporção efetiva é a concepção fundamental de quando a gente vai desenhar um sistema eleitoral que é, de certa maneira, utópico, mas que é o que a gente deve buscar. E eu acho que é por isso que a reforma, não apenas do financiamento de campanha, mas uma reforma ampla do sistema eleitoral é relevante. E aí, com relação ao seu segundo ponto, eu acho que a gente precisa ver o sistema eleitoral como uma engrenagem complexa. Por quê? Não é só... Você tem a forma de votação que é em lista, fechada, aberta, você tem uma fórmula de conversão dos votos em cadeiras proporcionar maiores médias, enfim, uma coisa mais técnica. Você tem, enfim, uma série de elementos como cláusulas de barreira, como o próprio quociente eleitoral aqui para a gente que funciona como uma cláusula de barreira, porque o partido que não atinge o quociente eleitoral, ele é excluído da representação. Então, tudo isso gera um mecanismo complexo. Se eu for pensar em mudar, às vezes, apenas um elemento desse mecanismo complexo, eu posso ter um efeito totalmente inesperado. E é por isso que é muito importante estudar esses efeitos. com relação às coligações, a minha opinião é que elas, sim, elas trazem uma certa... Elas são desleais com o eleitor e trazem essa confusão da política. Mas, só para dizer que as coisas não são preto no branco, eu já vi alguns argumentos dizendo que... O que as coligações fazem? Elas permitem que partidos pequenos, muitas vezes, sem sustentação, sobrevivam e não sobreviveriam sem coligações porque não conseguiriam alcançar o quociente eleitoral. Então, você pode pensar... Qual o argumento? Eu falei, olha, as coligações... A gente tem que acabar com a coligação. Me retrucaram no seguinte sentido. Olha, as coligações em alguns municípios pequenos acabam pegando as prefeituras e são responsáveis por uma certa... Por ter uma maior dispersão na sociedade, conseguirem englobar alguns grupos que não estariam sendo representados. Isso é importante. mas, na verdade, a minha opinião é que nós precisamos, sim, acabar com as coligações. O fim das coligações é importante. Mas isso precisa vir junto de uma reforma do sistema eleitoral que a gente pense numa cláusula... Qual vai ser a cláusula de barreira que a gente vai adotar? Qual é a fórmula de conversão de votos? Isso precisa ser bem refletido. É isso. Bom, a gente vai encerrar. Então, eu quero agradecer a presença de todos e agradecer a presença dos professores e da professora que compuseram a mesa. Foi muito produtivo o debate. e agradecer